Música Olá, o Acontece Maceió está no ar e a gente começa o programa de hoje mostrando que a Prefeitura de Maceió encontrou uma forma de deixar o dia a dia dos desabrigados pelas chuvas mais leve e mais bonito. Ter um momento para relaxar e cuidar de si após tantos prejuízos e perdas é necessário. As centenas de famílias desabrigadas começaram a receber serviços de beleza e a criançada teve uma atividade especial de recreação. Há mais de 10 dias, no abrigo da Escola Municipal Rui Palmeira, no Vergel do Lago, a Alessandra foi a primeira a fazer o corte de cabelo. A assistência aqui, o pomo, são ótimas aqui, não falta nada para a gente, nem para mim, nem para o meu filho, nem para o meu marido. Eu não tenho o que reclamar daqui, de jeito nenhum. E agora esse serviço aí de cabelo? E agora minha filha vai ficar linda e maravilhosa, né? Enquanto ela se embelezava, o filho Wesley estava caindo na folia com a criançada e os voluntários da recreação. Eu peço a Deus, todo mundo que botou nós aqui, para nós perdermos tudo, mas nós apostamos até a nossa vida. Foi na base da empatia e solidariedade que cada família teve acesso aos serviços. Nilda uniu o útil ao agradável e levou as alunas do Centro de Formação de Cabeleireira para dentro do abrigo. Você está devolvendo para essas pessoas a autoestima delas, né? Essas pessoas foram arrasadas pela chuva, os sonhos delas foram levados. Então quando você leva isso, quando você dedica o seu tempo e um serviço, na verdade quem cresce somos nós. Eu quero agradecer a todos os voluntários, eu quero chamar também, fazer um chamamento, porque hoje é a primeira escola, semana que vem a gente está indo para o nosso laune, tem um triplo de pessoas lá, são mais ou menos 650 pessoas e a gente quer chamar todos os voluntários da área de beleza, da área de animação, para estar com a gente, né? O que você puder contribuir, o que você puder trazer, será muito bem-vindo. Que bacana, hein? E a tecnologia é a nova aliada das equipes que fazem a manutenção nas galerias de água pluvial em Maceió. Até um robô, que mais parece um carrinho de brinquedo, tem sido utilizado nos trabalhos. Cinco minutos e a galeria de águas pluviais estava limpa. Sem muito esforço, as novas máquinas que realizam o serviço de desobstrução da rede de drenagem, utilizam toda a sua potência para retirar materiais que vão parar dentro das galerias e ficam fora do alcance das equipes. Tem melhor no mundo, hoje tem em Maceió. São bombas que fazem a limpeza internamente, que é humanamente impossível você limpar internamente. Ele limpa e joga para a boca e a parte fica sucionando. Vai para os resíduos, né? Que vai ser perfeitamente limpar a limpeza interna. Diferente dos grandes equipamentos, uma ferramenta um pouco mais discreta e que parece até um brinquedo de criança vai fazer toda a diferença na limpeza das galerias pluviais da capital e até na identificação de ligações clandestinas. Pelo cabo conectado ao robozinho, as imagens captadas aparecem direto no monitor, onde as equipes conseguem identificar se a limpeza está completa ou se há algum trecho danificado na drenagem. Eles conseguem desobstruir e também conseguem fazer sucção de materiais pesados, como por exemplo até coco, pedras, pedaços de pau, coisas que nosso equipamento não conseguiu. Após dois dias trabalhando na parte baixa, o robozinho começou a operar aqui no Benedito Bentes. Só nessa galeria, em cerca de 5 metros, foi identificado uma obstrução por uma rede coletora de esgoto. E a vantagem de ter essa videoinspeção é evitar aquele quebra-quebra na via que acaba atrapalhando, inclusive, a rotina dos moradores. Como é o caso dessa rua que fica a pouco mais de 500 metros da galeria que vimos o robô em ação. Sem essas novas ferramentas, na última semana as equipes precisaram abrir um buraco na via para entender o que estava causando o alagamento. Foi construída aqui uma rede coletora de esgoto, por uma empresa. Essa construção acabou danificando, quebrando as tribulações das galerias de águas pluviais, onde veio ocasionar a paralisação do funcionamento de várias bocas de lobo, causando alagamentos e trazendo transtornos para quem mora aqui na região. O resultado foi a notificação e multa para a empresa responsável pela obstrução e danos à rede de drenagem. A empresa que presta o mau serviço, tecnicamente, ela tem 48 horas, ela é notificada, tem 48 horas para refazer o serviço que estão errados, não fazendo, ela é reincidente, e ela vai receber três vezes o valor da multa inicial que ela recebeu. E as pessoas com autismo estão recebendo da Prefeitura de Maceió uma carteirinha que facilita o acesso a vários locais. O documento é importante porque o autismo nem sempre é simples de ser identificado. Será que dá para diferenciar o que essas crianças têm de especial? A olho nu, os comportamentos que indicam o transtorno de espectro autista acabam passando despercebidos. Agora imagina o quanto deve ser complicado ter acesso a direitos como atendimento preferencial e vagas de estacionamento sem um documento que comprove essa condição. Só este ano, a Secretaria Municipal de Assistência Social emitiu mais de 370 carteiras de identificação do autista para facilitar o acesso. Tem muitos pais que não conhecem a carteirinha, não sabem da necessidade dela e às vezes passam por condições constrangedoras por não ter a carteirinha. Porque tem criança que tem o grau menor, tem criança que tem o grau maior. Para quem convive com o autismo há anos, ter o documento é um simples, mas importante passo dado em busca de direitos. Como o autismo não tem cara, ninguém conhece o autismo só pelo comportamento, então com a carteirinha a gente mostrando, aí eles vão acreditar. O menino tem transtorno de ficar esperando na fila, ele fica impaciente. E a gente saber que o menino tem prioridade na fila, muito legal isso. E vai ter acesso a cinema, a ônibus. A entrega das carteiras passou a ser itinerante para garantir que o documento chegue às famílias, já que os autistas têm dificuldade para frequentar novos ambientes. A Associação de Pais e Amigos dos Autistas, a Assista, recebeu a ação onde foram distribuídas cerca de 60 carteiras. Para a gente foi muito interessante essa parceria com a SEMAS, porque viabilizou justamente essa dificuldade que a gente tem de ter acesso à carteirinha. E a gente conseguir trazer para esse espaço, que é o espaço mais familiar deles terem acesso, foi de uma grandeza muito, muito importante mesmo para a instituição. É realmente uma iniciativa muito importante, hein? E Maceió permanece entre as cidades mais procuradas pelos turistas de todo o país. A lista feita pela Kayak aponta que a capital alagoana ocupa a sexta posição nos destinos mais procurados do Brasil e está em terceiro lugar nos destinos mais procurados do Nordeste. Com essa paisagem, entendemos por que Maceió tem o poder de encantar. Com um aumento de 274%, a capital é um dos destinos mais procurados do Brasil para viagens. E para que a cidade tivesse esse destaque, diversas ações foram realizadas. O cuidado com a cidade, os espaços criativos, a renovação, a revitalização da orla, toda essa renovação de Maceió tem sido muito importante para colocá-la nesse patamar que está agora. Essa família do Rio Grande do Sul fugiu um pouquinho do frio para curtir o calor de Maceió. Gostou tanto da cidade que já está aqui pela segunda vez. Mas agora Moisés fez questão de trazer os filhos para comprovar que a capital alagoana é realmente o Caribe brasileiro. Quando nós estávamos passeando e vendo essa beleza, vamos trazendo os filhos aqui. E esse ano estamos cumprindo e convidamos outras pessoas para conhecer esse lugar muito lindo e maravilhoso que Deus nos deu. É uma cidade muito bonita, a gente tem gostado bastante, tem muitas atrações, muitas possibilidades de passeio. E aí a gente está curtindo bastante esses dias com o sol. A expectativa entre os jangadeiros é alta para o próximo semestre. Eles aproveitam as belezas naturais para faturar com os passeios. O movimento agora está melhorando. Estamos no período do inverno, mas no nosso inverno você sabe, é rapidinho. Então acontece o sol, acontece o passeio. Élvio nasceu e mora em Maceió. Para ele é gratificante ver a cidade recebendo tantos turistas. Além dessa orla que é magnífica, tem muitas opções de restaurante, diversão, as praias também do litoral norte, litoral sul. Então enfim, é um destino fantástico. E o assunto agora é música. Um shopping aqui de Maceió foi invadido por roqueiros de todas as idades para festejar um dos estilos musicais mais celebrados do mundo. A ação, que teve o apoio da FEMAC, animou um público especial formado por estudantes da rede municipal. A terceira edição da Semana do Rock aconteceu no Parque Shopping Maceió e apresentou uma série de atrações musicais a quem passava pelo local. 11 bandas marcaram presença no palco, levando muita animação ao público. A gente decidiu a FEMAC proporcionar esse evento durante a semana inteira. Então por isso que se dá o nome Semana Mundial do Rock. Levar entretenimento para as pessoas, cultura, musicalidade e gerar com que o comércio gire, a economia gire. Do MPB ao rock, Felipe já canta e compõe há 10 anos. Ele destaca a importância da valorização dos diversos estilos musicais. Ele não é só rock, ele não é só MPB, ele não é só reggae, ele não é só axé, ele não é só... Ele é uma mistura de várias coisas, porque a gente é brasileiro e o nosso termômetro cultural é a diversidade. Isso impacta também na cultura e nas formas como a gente se expressa musicalmente. Com a volta às aulas e para sair um pouco da rotina, quase 30 alunos da escola municipal Padre Brandão Lima, localizada no bairro do Benedito Bentes, comemoraram o dia do rock com muita diversão. Cheguei, curti, amei, estou amando estar aqui. Foi muito bom, eu nunca tinha ouvido um evento assim, está muito bom, sendo muito bom mesmo. Mônica é coordenadora da escola. Para ela, levar cultura aos pequenos faz toda a diferença no processo de desenvolvimento das crianças. Sair do mundo de escola, sair daquela vivência e socializar aqui em uma atividade extra classe, de suma importância. Principalmente para o evento do rock, que eu acho que a gente precisa descobrir outros mundos e vivenciar novas culturas. Criançada animada essa, hein? E como a gente já sabe, a arte pode ser libertadora, né? A prova disso são mulheres que foram vítimas de violência doméstica, mas hoje estão livres do sofrimento e da dependência financeira, através do trabalho que fazem nos grupos de economia solidária, criados pela Prefeitura de Maceió. Meu ex-marido, no caso, eu não estou mais com ele, né? Tive uma convivência meio difícil, né? Muitos problemas conjugais, né? Então, queria trabalhar, não deixava. Às vezes ligava, tá onde? Eu tinha que descer do prédio, pra ir lá embaixo pra ele ver onde eu estava. Aí não se me prejudicava. Aí depois comecei na costura, com certa roupa das minhas amigas. Pois é, ter o seu próprio dinheiro é novidade na vida de Kátia, que por anos foi refém de um marido violento e possessivo. Foi aqui, no terraço da casa da amiga Francisca, que ela descobriu o poder que tinha nas mãos. Com todo o cuidado, a sandália vai ganhando um contraste colorido e delicado. Aqueles olhos que só enxergavam medo e sofrimento, agora contemplam as cores vivas do artesanato, que trouxe liberdade. Mais firme, mais com os pés no chão, né? Porque eu dependia dele pra tudo, né? E hoje em dia não. Hoje em dia tem como eu correr atrás dos meus ideais, das minhas conquistas, né? Não é a primeira vez que Francisca descobre uma história como a de Kátia. Muito além de ouvir e ceder o mombro amigo, Francisca abre os olhos e os caminhos. É com a solidariedade que, inclusive, dá nome aos grupos de economia colaborativa local, que muito potencial tem sido descoberto. Vem um empoderamento, porque você está ali vendendo o que você faz. Entrou na economia solidária, hoje é dia de exposição. Eita, tá todo mundo ansioso pra entrar no shopping. E a gente vai pegar o nosso material, a gente vai colocar lá, e a gente vai ver que pessoas vêm olhar, e vêm olhar e dizer, eita que lindo, como é que faz? E a gente vai dizer, como é que a gente faz? Então a economia solidária pra mim foi um pontapé, um alavanco, né? Me alavancou a conquistar. E quem pensa que esses grupos são formados apenas para quem faz artesanato, tá muito enganado. O objetivo da secretaria é ampliar esses grupos, né? Ampliar da seguinte maneira, a gente tem um leque muito grande, seja da parte reciclável, seja da parte da agricultura familiar. O objetivo da economia solidária é isso, é um grupo de pessoas que produzam, e a missão da secretaria é fomentar para gerar renda para essas pessoas. E que essas mulheres tenham muita sorte, viu, nesse novo empreendimento. O Acontece Maceió fica por aqui, mas semana que vem temos um encontro marcado. Pra mais informações, acesse o site da Prefeitura, maceió.al.gov.br. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho